O América Mineiro é a terceira força de Minas, e olha, tá num momento péssimo. Pra você ter noção, ano passado eles tiveram uma das piores campanhas da história do Brasileirão. Ficaram em último seis pontos atrás do penúltimo colocado. Foi feia a coisa. Simplesmente cinco vitórias em 38 jogos. Mas seus problemas acabaram. Isso porque nós vamos dar início ao reconstruindo o América Mineiro. E seguinte, meus manos, eu tive que comprar bugs pra isso. Então, por favor, pra fortalecer, deixe o seu like pra que eu continue trazendo séries assim, criativas. E claro, se puder ajudar um pouquinho mais, vire membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso a um monte de benefícios, como esses aqui que estão aparecendo pra vocês. Então, se você puder, por favor, vira membro. Virando membro, você vai ter acesso a vídeos antecipados, lives exclusivas, acesso exclusivo a um Discord do canal. E é isso, mano. Se você puder, fortalece aí. Até porque eu tive que comprar 30 reais de bugs. 30 reais. É fichote. Beleza, comprei. E aí, lá vamos nós gastar dinheiro. Pô, Double, você comprou pra gastar com o América Mineiro? Sim, mano. Mas não faça isso em casa. É porque eu tenho um canal e vale a pena. É o quarta, quinta força da série B. Aqui os times são organizados já pelo tamanho, pela força, né? E o América Mineiro é a quinta força. E eu já quero avisar o negócio. Primeiramente, sejam bem-vindos ao Brasileirão Série B. Sejam bem-vindos ao América Mineiro. E, segundamente, eu quero estabelecer um negócio aqui. Eu estou simulando muito as partidas inteiras em um só episódio. Essa série vai ser num ritmo diferente. Por quê? Eu vou jogar mais partidas. As partidas difíceis eu vou jogar. Então, é muito provável que eu não vou conseguir jogar uma temporada completa por episódio. Porque quando você joga, o vídeo fica muito longo. E eu não vou botar uma hora de vídeo no canal, né? Fica muita coisa. Então, vai ter episódio que vai ser metade da temporada por aí. Mas, quando o time estiver redondinho, aí a gente vai lá e a gente vai tentar, claro, simular com mais frequência. Porque aí o time vai estar muito forte. Mas, observem que já estamos aqui com o elenco 69, 71, 66. O time está muito fraco. E recebemos uma proposta pelo Danilo Vilar, lateral esquerdo, 69 de over. Ó, ele não é o over mais alto. Ele tem 71. Vamos precisar dessa grana. Vou vender. E como é que vai ser essa série? Quais vão ser os objetivos? Obviamente, ser campeão de tudo. Brasileirão, Libertadores e Mundial. Nós vamos ter apenas três temporadas para fazer isso. O que, nesse caso, é ainda mais complicado. Porque, na nossa primeira temporada, nós vamos jogar a série B do Brasileirão. Então, a gente praticamente tem um ano a menos para conquistar o objetivo. Mas, eu espero que dê certo. Enfim, já estamos com 1,5 milhão. Agora, eu vou dar uma reformulada nesse elenco. Olha, o Santos está com 71, 72, 72. O que não é tão desesperador assim, né? Porque o nosso time não está tão atrás. Eu já peguei times com situações piores. Então, vamos dar uma ajustada aqui e já vou. Cara, eu aqui, eu vou arriscar, molecada. Eu vou tentar trazer esse atacante aqui por 1,1 milhão. Traoré, 21 anos, 1,1 milhão, mano. Eu estou sentindo que esse cara é brabo. Por favor, ele é M.O. ainda. Seja brabo, mano. Seja brabo. Traoré, por favor, Traoré, não me trola. Ah, foi bom, mano. Foi bom. Mas, olha que sorte. Esse ponta-direita, Adisson, que já estava no time, 93 de potencial com um monte de setinha. Renato Marques, a mesma coisa. E esse moleque aqui, bom. Não é brabo, brabo, mas é bom, vai. Não foi uma boa compra, não. Vou falar a real. E, além disso, manos, eu vou trazer para vocês também uma porrada de lendas. Inclusive, caso você queira saber todas as lendas, o valor, todas as informações deles. Para quem não sabe, lendas são jogadores bons e baratos no começo, que evoluem muito rápido. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o último vídeo da lista atualizada, que é esse aqui que eu uso sempre para consultar. Ajuda muito nessa situação aqui de início de carreira. Bom, deixa eu mostrar para vocês as lendas que eu trouxe. Eu trouxe o Yuri Kaliskan, do ataque. O Carlinhos, na zaga. Rivazildo, na ponta esquerda. E não tinha como faltar, né, mano? Eu tinha que trazer o Max Mineiro, molecada. Por quê? A gente está falando do América Mineiro. Como é que não vai ter o Max Mineiro no América Mineiro? Aí também não dá, né? E só para vocês verem, olha como eles evoluem rápido. Está vendo? Olha isso aqui. Potencial altíssimo, com várias flechinhas. Essas são as lendas. Já disse. Primeiro comentário fixado, caso você queira ver. Beleza? Bom, aí eu alterei a formação para 3-2. 3-2. Eu adoro essa formação. Comenta aqui qual é a sua formação preferida, que você gosta. Por que eu gosto dessa formação? Por quê? Aqui eu posso colocar zagueiros em qualquer posição. Que mesmo nas laterais. Ou seja, eu não preciso necessariamente do lateral esquerdo. Eu acho que tem um bom número de volantes para segurar. No começo, que ficar mais retrancado, caso eu precisa. E com dois atacantes, eu gosto muito de simular com dois atacantes. Eu só indico você ficar com um atacante, caso você tenha um atacante muito brabo, tá ligado? Quem viu a série do modo carreira jogadores errados sabe o que eu estou falando. Enfim, vamos começar aqui. Já vamos começar no Mineirão. Esses jogos mais fáceis eu vou simular e os mais difíceis eu vou jogar. Fora de casa, eu fui de ataque. Ah não, América. Ah não. Boa. Pelo menos empatamos. Mas mesmo assim, era para ter ganho, cara. Porque a gente tem aí pela frente o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Cara, recebemos uma proposta de um zagueiro, julho, 20 anos, potencial 75. Foi uma proposta boa. Ele é reservão. Eu acho que eu vou vender esse cara, hein, mano. E aí eu vou atrás de um zagueiro bom e barato agora. E, manos, olha esse cara aqui, ó. Zezé. O nome dele é Zezé e ele é francês. Vamos chamar ele de Zezé. Ele vai vir, mano. Tá com toda a pinta que vai vir. Eu vou oferecer toda a grana que eu tenho. Porque 610 não é o valor que eles estão pretendendo vender. E deu certo. Ô, Zezé. Fala, Zezé. Quem lembra desse áudio aí? Ó, é o seguinte. Por favor, por favor. Ah, muito melhor do que o moleque que a gente vendeu. Mas muito melhor. 18 anos, potencial 88. E olha os tracinhos, estouramos. Fala, Zezé. Natan, Zezé. O futuro do América já tá tranquilo, tá? Olha essa molecada aqui, velho. Nossa. Agora é tancar esse começo, né? Principalmente o nosso ataque tá muito fraco. 65. A gente vai sofrer nessa parte. E a gente vai enfrentar um time difícil, Tom Benz. Eu vou de neutro, pressão... Ah, vai ser em casa. Ataque, pressão alta. Vai. Esse jogo aqui dá pra gente ganhar de 2 a 0. Vai, mais um. Esse Traoré também é esperança pro futuro. Eu espero que essa molecada evolua rápido. Primeira vitória aí da temporada. O objetivo é ficar pelo menos entre os quatro pra poder ir pra próxima fase. E aí vem o primeiro grande desafio. E a gente já tá com alguns jogadores cansados. Eu vou jogar com esse time mesmo. E eu vou jogar mesmo. Vai. Mano, ixi, calma aí. Eu vou... Eu esqueci de mexer. Peraí, peraí. Calma. Tava no ataque. Eu vou de defesa, pressão normal. Qualquer coisa eu aumento. Vai. Primeiro jogo jogado aqui no Campeonato Mineiro. O Atlético tem sua chance. Pior que... Ó o goleiro. Ó o goleiro onde tá. Isso me pega, cara. O goleiro fica do lado. Eu tenho um youtuber, o Cendé BR, que ele fala... Quando o goleiro é assim, é que ele vai pegar o Gatorade. Pô, mano. Tá indo pegar o Gatorade no lado da trave. Ó. Bola... O Kalis, quem acabou de chegar. Jovem Lenda e já faz o gol do empate contra o Atlético Mineiro. Esse moleque tem futuro, tá? Na época que fiz a... Ah! Bola de cruzamento assim é impossível. Eu acho que a gente não vai ter mais oportunidade. Olha lá. Porque a gente vai ter a expulsão. Quer ver que é zagueiro? Ah, um volante, mano. Por isso que é bom. Eu vou tirar o Kalisca aqui. Botar ele ali. E vou colocar um volante. Eu acho que nem reserva eu tenho escalada lá. Ah, mas esse aqui é. Então ele vai ficar aqui. É o que tem pra hoje. Com um atacante só. Esquece. Lá vem o Atlético. É, mano. Pelo menos isso aí é time... Olha isso, cara. Esse goleiro é ruim, mano. Esquece. Olha isso. Com tanto de... Também com a mais, né? Aí acabou. Aí acabou. Humilhados, molecada. Humilhados. Pô, acaba, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, eles não têm fim. Olha, vai fazer o cruzamento. Ninguém... Olha lá, velho. Ninguém pra cobrir. Ah, esse goleiro aí não pega uma também, né? Tá lá, mano. Humilhação. 5x1 com 1x1. A gente foi roubado. E a gente tá ficando fora da zona de classificação, hein? Preocupante. Cara, o que eu tô preocupado de verdade é esse ataque, cara. Over tá muito baixo. Pulei. Esse jogo a gente precisa vencer. Vamos. Renato, Marques, Mar... Não, mano. Vamos. No final. Esse Traoré. Tá brilhando. Contratei ele agora. Evolui rápido, amiga. Eu tô precisando de over. Beleza. Estamos em quinto lugar. Artilheiro, por enquanto, de Neno, do Cruzeiro. Fora de casa. Vamos, América. Não brinca, América. Ah, não, velho. Ah, não, velho. E esse Vila Nova... Nossa, velho. É o quê? Série D? Ah, cara. Que decepção, mano. Mano, a gente tomando muito vermelho, cara. Ó. Ainda faltam alguns jogos. Dá pra ir atrás. Vamos. Boa. Ganhamos 1 na obrigação. 4x0. Quer ver que vai vir um Cruzeiro agora? Não, ainda bem. Fora de casa a gente não tá jogando muito bem, mas agora vai ser diferente. Não é, América? Boa. 1x0 mantém. Tá ótimo. Mais 3 pontos. Será que a gente entra no G4 agora? Entramos no G4, que é importante, mas tá feia a situação, viu? E, mano, muito cartão vermelho. Muita lesão nesse início de temporada. Muito preocupante, né? Em casa, vambora. Ganhando do empatinho, fazendo obrigação. Beleza. Daqui a pouco vai vir um Cruzeiro da vida. Vai ser osso. Ó, já estamos 5 pontos à frente do quinto colocado. Caramba. E, por enquanto, não estamos garantidos. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou jogar esse jogo, não. Porque a gente vai ter semifinal. Aí eu jogo contra... Hoje defesa, pressão alta. Vamos ver como eles vão na simulação. Contra o Cruzeiro fora de casa. Meu amigo, é. 5x1 do Atlético Mineiro e 3x0 do Cruzeiro. Mas calma. Daqui a pouco vocês vão tomar um couro todo ano. Três pontos à frente do quinto ainda. Ó o Santos verde. Em casa, vambora. Ah, não. Vira. Mais um. Não. Boa. Tá bom. Esse Traoré, Calisca, também tá jogando bem. Chegamos à terceira colocação. Tranquilo. Pulei o jogo contra o Itabirito. Que nominho, hein? 6x7. Nossa, goleada. 7x0. O Cruzeiro não perdeu nenhuma. Não empatou nenhuma. Tá voando. E agora chegou... Ih, molecada. Tá vendo? Toda hora tem expulsão. Mano, olha que absurdo. Três jogadores lesionados. Que coisinha. Eu vou jogar esse jogo, né? Na esperança de segurar. Primeiro confronto foi 5x1. Eu vou de defesa. E a gente vai administrando. Eu vou passar. A gente vai chegar na final. Fica vendo. Atlético Clube contra Cruzeiro. América contra o Atlético Mineiro. Vambora. Vamos jogar. Dessa vez é em casa, hein, mano? Vamos segurar. Ah, lá vem o Atlético. Ah, ninguém na zaga, mano. Cruzou lá pro outro lado. Meu, eu juro... Ah, mano. Boa, goleirão! Vamos. Lá vem ele de novo. Ah, mano. Olha essa chance. Vai, goleiro. Esse goleiro é péssimo. Esse goleiro é horrível. Tô pensando em trazer aquele do Fluminense. Eu sempre esqueço o nome. Nossa, eu perdi o... Esquece. Estamos classificados. Como é que eu perco uma oportunidade daqui? A gente não vai ter mais chance. E o time tá só o pó, velho. Cara, se a gente tiver uma chance, é milagre, tá? Eu vou... Quer saber o negócio? Vou de ataque agora. Calma. Por favor, uma chance. Putz, pior que eles têm chance. Pela ponta. Tirei. Não. Aí ferrou. Acabou. Acabou, molecada. Acabou. Desclassificados na semifinal do Campeonato Mineiro. Esquece. Não tem como. Cara. Mas, ó. A gente tá jogando com um time de Série A, né? Não vai ser assim o campeonato. Beleza. Ai, cara. Eu tô muito preocupado com o meu goleiro. Eu tinha que ter trago o goleiro do Fluminense, né? Quatro oportunidades contra uma. 3x0. Eles estão classificados. Quem é campeão do Campeonato Mineiro? Segundo jogo. O Atlético Mineiro 3x0. Olha, o nosso ataque tá muito fraco, cara. Mas esse Traoré, em compensação, ele joga bem. Ele faz bastante gol. Bom, primeiro jogo do dia. E depois a gente... Mano, a gente vai pegar o Guarani, o Santos, o Corinthians... É, mano. Até a Série B é difícil. Primeiro jogo em casa. Eu vou, então, de neutro, pressão alta. Porque o próximo eu vou jogar contra o Santos. Vamos ganhando o primeiro jogo na estreia contra o Guarani. Excelente resultado. E agora vem... A gente vai jogar o jogo mais difícil aí, porque... Da primeira turno, né? Do primeiro turno. Porque é o time mais forte aqui da Série B, o Santos. E é fora de casa, lá na Vila. Vamos jogar. Lá vem o Santos logo pro começo. Ei, ei. Nossa, eu previ. Ah, não, 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 não. Como é que... Pera. Tira, tira, por favor, vai. Meu Deus, que bagulho. Que jogada... Mano, que jogada doida do caramba. Vamos, América. Vamos sair daqui ganhando. Nossa, pior que... Olha as oportunidades de toque que eu tenho, que horrível. Vou tocar aqui no 77. Horrível as oportunidades de toque. Era o cara mais livre. Ó, dá pra chutar daqui. 77, chuta no gol. É outra hora, é? É ele mesmo. Joga bem, mano. Joga bem. E o melhor. Tem um potencial alto. Vai ajudar muito a gente nessa trajetória aí. Agora é segurar, porque o Santos vai vir querendo converter. Estão em casa. Ah, e no finalzinho do primeiro tempo, pela ponta esquerda. Tira a zaga. Ali é a ponta direita. Olha como o time tá, velho. Mano, pior que... Eu vou fazer umas substituições. Pera aí. Fiz algumas substituições pra ter um time um pouquinho mais cansado, mas vai ter jeito. Vamos ter que segurar na defesa a pressão alta. O Santos tentando o empate. Se a gente conseguir duas vitórias seguidas no Brasileirão. E vamos. Pra garantir a vitória. De novo no 77, ele que é a nossa estrela contratada a essa janela de transferências. Ó, dá de novo, hein? Dá de novo, hein? Nossa! 2x0. Acabou. Acabou o jogo. Vai. Só segura. Ah, lá vem o Santos. Pior que, mano, eles são bons. Vão vindo pela ponta. Cruzamento. É difícil segurar. Dei rasteira. Deu certo! Mano, que difícil esse jogo. Ah, é óbvio, né? É óbvio. Mano, como esse time toma cartão vermelho. É impressionante. E lateral esquerdo. E, mano, pior que eu acabei de colocar ele. Ai, agora, mano, segura, time. É isso. Segura aí. Se a gente segurar. Segura. Que isso? Goleiro! O pior goleiro do Brasil de cobertura de falta. Eu nunca vi isso. Que gol horrível. E pior que lá vem eles pro segundo jogo. Calma. Calma. Tira! Esse goleiro é ruim demais. 87 minutos. Ele não consegue. O jogo roubou. Tomei cartão vermelho. Tomei gol de cobertura de falta. Não existe isso, cara. Cara, que goleiro horrível. Tô muito pistola com esse lance, cara. De cobertura de... Goleiro. Como é que você fica adiantado num gol de falta? Num jogo de falta? Num lance de falta você não adianta. Você fica... Meu... A gente tem que trocar de goleiro. Não, galera. Não vai dar. Esse goleiro aqui, quanto que ele custa? Jury. 27 anos. Irmão, vai jogar tênis. Vai jogar vôlei. Porque tu não sabe jogar futebol, não. Quanto você custa? 570. Dá pra trazer o... Cara, eu não lembro o nome do goleiro do Fluminense. Eu só tenho que pesquisar, você acredita? É o Fábio, pô. Como é que... Mano, eu sou uma pessoa... Eu sou ótimo de rosto, cara. Agora, de nome. Deus me livre. Ele é baratinho. Ainda vai sobrar dinheiro. Melhor de tudo. Se eu não me engano, é 80k. Já pega ele. Acho que é até mais barato. Mas vamos lá. Ele veio. Boa. Cara, por favor, Fábio. Me ajuda aí. Que aquele goleiro lá, depois daquela atuação, não tem como não. Aí o meu goleiro... Ah, eu tenho que contratar um goleiro lendo a reserva, né, mano? Vou trazer um gore aí. Acho que o Fábio aguenta umas duas temporadas. Nossa, eu já tô com o time cheio. Eu vou ter que vender alguém. Pera aí. Ah, molecada. Acho que eu não vou vender ninguém, não, mano. Porque eu preciso de um goleiro reserva bom, né? Não vou colocar o gore. Ah, vai. Vou vender. Vai. Vou trazer o gore. Ficar com o goleiro ruim mesmo. E o Fábio vai... Fábio, você vai ter que jogar todos os jogos. O gore tem um over muito baixo pra você ser o seu reserva, hein? A gente fica com mal grana também. Boa. Ó, Gore é o regém. Seria ele o regém do Buffon? Não, tô brincando. Não é, mas... Italiano, goleiro, pá. Bravo, 45 de over. Pelo amor de Deus, Fábio. Não se lesiona. Cara, esse empate com o Santos eu não engoli ainda, véi. Que goleiro des... Nossa, eu já tinha notado no estadual que ele era ruim. Eu já tinha que ter trocado. Próximo jogo em casa eu vou de defesa. Pressão alta contra o Coritiba. Acho que eu devia ter jogado, né? Faz um golzinho. Boa! Esse Traoré. Brabo. Brabo. Bom demais. Ó, estamos na terceira colocação. Ó, tá todo mundo com sete pontos. Ainda bem. Olha lá, artilheiro do nosso time. 14 jogos, 9 gols. Ô, pra série B tá ótimo. Pô, esse time aqui a gente precisa ganhar, hein, mano. Pior que é fora de casa. Eu vou de neutro, vai. Pulei. Mano, tem um jogo que... Assim que eu aperto pro lá eu falo, mano, devia ter jogado. Olha lá. Ai, mano. Ó, o Traoré faz gol todo o jogo. Impressionante. 2x1. Perdemos. Devia ter jogado. Vacilei. Cara, eu quero ser campeão. Eu não quero ficar... Subir em segundo, tá ligado? Ah, não. Contra a ponte a gente tem que ganhar, mano. Obrigação. E aí a gente vai fazendo nossa obrigação. 1x0. O over deles era fraco mesmo. Ai, ai, ai. O esporte, hein, mano. O esporte, hein, mano. Então não vamos passar aquela raiva. Novo naquelas, né? Na verdade é um goleiro velho, mas novo no time. O Fábio já tá velhinho já. Ai, perdi a primeira oportunidade do jogo aos 39. Não podia ter perdido. Esporte é um time difícil. Cara, olha. Segundo tempo, 60 minutos. Eu botei pressão alta pra ver se a gente resolve. O esporte vai resistindo. 78 minutos. Só uma oportunidade no jogo todo? Ah, não. Só porque eu reclamei e deram... Ah, é? Então toma a oportunidade. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Você é o brabo. Mostra pra ele. Ai, não dá. Não foi. Foi um, dois. Ai, ai, ai. Eu reclamando que só teve uma oportunidade. Toma, então. Duas. Aí eles fazem gol. Perdemos. Ah, cara. Uma oportunidade pra cada lado. Eu não aproveitei a minha. A gente... Mano, o Santos já pega 14. O Santos vai ser campeão, né? Não, não vamos deixar. Olha, vamos ganhando fazendo a obrigação e sem... Ó, eu tô gostando desse Rodrigo Varanda e do Traoré. Eles fazem bastante gol. Deixa eu ver os números do Varanda aí. Ah, ele tá com 12 jogos, 7 gols. Tá bom. E o Traoré tá arrebentando, né? A artilharia, por enquanto, vai ser... Ó o Traoré brigando pela artilharia. Boa. E o moleque, mano... E detalhe, tá? Ele ainda tá com overbaixo, né? E ele já evoluiu um ponto de over. Ele é M.O. Muito bom jogador, tá? Contra o Botafogo de São Paulo dentro de casa. E toda hora o Traoré faz gol, mano. Impressionante. Já temos um ídolo. Três pontos do... E o Santos não tá conseguindo ficar na liderança, né? Curitiba, boa. Três pontos do líder. Ô, vamos atrás do título, mano. Eu confio. Contra o Brusque. Ele de novo marca. Não tem como. Traoré simplesmente fez um hat-trick. Mano, se ele não é o cara dessa temporada, eu não sei. E se bobear artilheiro agora, hein? Artilheiro. Nove gols. Dois gols à frente do Getúlio. Um ponto atrás do líder. O Santos. Em casa. Esse time aí não parece ser muito forte. Só deixa eu ajeitar aqui. Vou dar um descanso pro Traoré. Mas esse Rodrigo Varanda tá jogando bem. Então vamos lá. Fora de casa. Aliás, em casa. Ó, o América faz um gol. Matheus Henrique garante nossa vitória contra o Villanova. Excelente. E o Santos assume a nova liderança aí. A gente já enfrentou eles. Aquele empate contou, hein? Se não fosse o empate que a gente teve com eles nos dois últimos minutos, a gente tava com 24 pontos. E eles tinham dois pontos a menos. Então eles, mano... Ai, aquele confronto... Ai, aquele goleiro, galera. Se o seu goleiro é ruim, tira o goleiro. Ai, ele lesionou o Traoré? Mas ele tava no banco. Ah, velho. Ele tava no banco. Ah, o jogo colocou ele e ele ainda lesionou. Aí é mancada. Neutro, pressão alta contra o Mirassol. Vamos. Vira, 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 vira. Ah, empatamos. Yuri Kalisk garante aí um gol pra gente. Um a um. Três pontos atrás do Santos. Contra o Havaí em casa. Vamos ganhando de um a zero sofrido, mas conseguimos. E estreia na Copa do Brasil, hein, doidão? Ó, seguinte. Copa do Brasil não é prioridade. Não acho interessante brigar pela Copa do Brasil agora com esse elenco. Mais pra frente a gente começa a pegar uns caras muito brabos. Então, vou poupar jogadores. Espero que sejamos eliminados. Vou colocar até o Gore pra jogar, fi. Pra dar um tempinho pra galera descansar um pouco. A gente vai lá e ganha. Fica vendo. E o Vazildo vai jogar também, vai estrear. Ó, e as lendas? Se liga, já tá com 50 de over. 51. O Gore evoluiu já. Mano, é muito bom, né? Essas lendas. Pelo amor de Deus. Vamos pular e vamos perder. Vamos perder, por favor? Eu acho que eu fui de pressão alta. É desnecessário, né? Boa. Não, cara. Perde, doidão. Os caras é chato, velho. Na hora que é pra perder, ninguém perde. Fora de casa contra o Paissão Du pelo Brasileirão. Vamos, América. Ou com a mais, América. Não, não, não. Esse tipo de jogo tira título. Esse tipo de jogo tira título. É óbvio que o Santos vai ganhar lá. 1x0 do Ceará. É óbvio, cara. Esse tipo de jogo tira título. Com a mais, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Cinco pontos. E o pior é que agora a gente não depende mais das nossas forças, né? A gente tem que esperar que o Santos tropece. Aqui, eu vou de pressão baixa. Por favor, Brusque. Faz, atua e ganha esse jogo. Não quero jogar. Não quero jogar a Copa do Brasil. Boa, Brusque. Pelo amor de Deus, cara. Ficar gastando o jogo, energia com o campeonato que a gente não vai ganhar de jeito nenhum. Seguinte, estamos na rodada 20. 19, na verdade. Eu vou parar o episódio por aqui. Já tá dando uns 50 minutos de gravação. Muito tempo. E, mano. Vocês viram. Essa série vai ser um pouco mais devagar. Porque a gente vai jogar mais partidas. E, consequentemente, demora um pouco mais pra gravar. Comenta aí se vocês preferem quando eu jogo as partidas ou quando eu só simulo. E vamos rumo a reformular o América Mineiro. Estamos no bom caminho. Mas, calma. O Santos é a grande pedra no sapato. Traoré. O cara. Infelizmente, ele parou de fazer gol porque ele tá lesionado, né? E é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva. Tamo junto. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL